Em visita oficial ao Brasil, o presidente da Guiné-Bissau foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Eles trataram de assuntos comuns entre os países, como balança comercial. O presidente Umaro Sissoko, em Balô, foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. Guiné-Bissau faz parte da comunidade de países de língua portuguesa e recebe apoio em capacitação técnica e educacional do governo brasileiro. Conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa, e disse-lhe que estamos prontos para servir. O presidente africano reconheceu o apoio do Brasil. Para ele, essa visita é mais um passo para aprofundar as relações entre os dois países. Ajudar a Guiné-Bissau, não só em transformação, mas sim intensificar as nossas relações econômicas e empresariais com o Brasil, trata-se, na verdade, de uma agenda extensa, mais realista. E a Guiné-Bissau será a porta, que é a porta de entrada do Brasil para a África Ocidental, que é um vasto mercado dos países da nossa subrigão. E fica desde já também o meu convite para o meu amigo visitar a Guiné-Bissau brevemente.